Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui como deixar os materiais de construção na sua obra bem organizados, de forma que fique fácil para você achar e também não tenha tanta bagunça, que é perigoso até acontecer acidente você trabalhando no meio de tanta bagunça. É um vídeo bem curtinho galera, vale a pena conferir até o final e as dicas são bem legais, vamos lá. Aqui a Brita, a gente cercou ela aqui, ela está em uma parte onde cai a água da chuva então é bom cercar para a chuva não levar essa Brita. Já a areia, a gente deixou aqui debaixo da casa, aqui na garagem, coberto aí a gente nem cercou tanto ela, essa aqui é a areia lavada grossa, separada e aqui é a areia lavada fina, que a gente usa, são dois tipos de areia aqui as peneiras também, aqui alguns retalhos de porcelanato a gente deixa aqui porque a gente vai precisar ainda deles futuramente e aqui o cimento, todo mundo sabe que cimento não pode ficar direto no chão nem encostado na parede aí a gente fez essa engenhoca aí, colocou uns tijolos e uma tábua em cima para colocar aí o cimento aqui o Cicatop 100, essa caixa amarela aqui ele também tem um pó cimentício aí dentro, é bom deixar ele no alto aqui algumas coisas que podem ficar no chão rejunte, algumas ferramentas, ali alguns tijolos que a gente também usa de vez em quando aqui mais uma caixinha de Cicatop então galera, já peça aquele like aí esperto gente vamos deixar o like no vídeo, muita gente esquece e não deixa o like e bora se inscrever no canal gente, conto com a ajuda de vocês para o canal continuar crescendo e ative o sininho de notificações galera, para sempre estar recebendo meus vídeos aí no seu celular e dúvidas só usar os comentários, estou aí sempre pronto a ajudar vocês continuando aqui, esse aqui é um quartinho da bagunça aqui algumas ferramentas que a gente quase não está usando, a gente deixa aqui dentro também está bem organizadinho, não está tão bagunçado e é isso né galera, é sempre bom deixar o ambiente de trabalho assim fica muito mais fácil de trabalhar olha aí para vocês verem eu fico pensando como é que alguns pedreiros e serventes conseguem trabalhar no meio de tanta bagunça corre até o risco de um acidente mas é isso galera, eu fico por aqui até a próxima valeu galera